Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 efeitos colaterais mais comuns do Benerva. Se sentir alguns desses sintomas, não ignore e procure auxílio médico. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar, aparece o sintoma de sentir dor abdominal. Seguindo em quarto lugar, aparece o sintoma de alergia e urticária. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece o sintoma de queimação e azia. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece o sintoma de dor de barriga e diarreia. E em primeiro lugar, ganhando a medalha de ouro, aparece o sintoma mais comum, o sintoma de sentir náuseas e ânsia de vômito. Espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.